Está em distanciamento social, em quarentena, isolamento, nós também. Nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês um pouquinho da nossa criatividade para administrar esse tempo em família. Oi, 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 gente querida do meu canal. Olha eu aqui em distanciamento social com o meu filho, Theo, de 9 anos. Oi, pessoal do canal da minha mãe. E com o meu marido, Alex. Oi, pessoal do canal da minha esposa. Que vocês já conhecem de outros vídeos, né? Eles sempre, gente, super parceiros e pacientes quando eu tenho que gravar vídeos e tudo mais. E hoje era um dia de eu estar no consultório, era um dia de eu estar gravando para vocês, mas quero mostrar um pouquinho da nossa criatividade para interagirmos como família, para a gente distanciar um pouquinho do tédio, que chega um momento, né? Que cansa ficar na TV, que cansa, né, filho, estudar. Então a gente precisa de fazer com que esse momento em família fique melhor. Eu bolei uma brincadeira para fazer com eles e olha só. A brincadeira é a seguinte. Vou vendar os dois. E dentro dessa caixa eu separei alguns objetos. E eles vão ter que ver como está o tato deles. Quem fizer mais pontos ganha e nós vamos planejar em família uma prenda, um mico, alguma coisa, para quem perder vai ter que pagar. Então, parte 1 da brincadeira é tato. O DEL vai ser o primeiro. Pode colocar. E nós vamos ver quantos pontos você faz, tá, filho? É tudo aí? Vê se você está... Deixa eu ver. Testa aí. Pronto. Está enxergando nada? Não. Nada, nada, nada? Vou te dar o primeiro objeto. Eu vou mostrar aqui para a câmera. Papai, está vendo? Papai, está vendo. Vai. O que é isso? Pode falar? Pode. Dado? Um dado. Ponto para você. Segundo objeto. Acertou. Segundo objeto. Deixa eu mostrar aqui. Vai, filho. Pode falar, né? Pode. Tesouro. Acertou. Dois pontos. Tá bom. Agora eu quero ver. Terceiro objeto. É difícil. Vamos ver se você acerta. Põe a mão. O que é isso? Opa. Está enrola. É um avião de brinquedo. Acertou. Donado. É não. É sério? É sério. Depois você vai ver todos, tá? Quinto objeto. Estouro. Ah, que fácil. Acertou. Muito bem. Mais um objeto. Vamos ver. Pega a mãozinha. O que é isso? Ah! É a piranha lá. Acertou, filho. Filho, você acertou todos. Todos? Todos. Pode tirar, que agora veja o papai. Toca aqui. Fiquei esfrego. Ó, está gravando. Primeiro objeto. Não mexe mais, amor. Ah, quase nada. Primeiro objeto. Dá a mãozinha. Eu acho que eu dei a média. As duas. Junta as duas. Um T ou Benjamim? Boa. Segundo objeto. Segura pra ele, filho. Segundo objeto. T? Benjamim? Põe as duas mãozinhas. Nossa. Uma cápula dura. Boa. Segura, Théo. Terceiro objeto. Duas mãozinhas. Uma concha. Boa. Ponto. Quarto objeto. Segura aí com as duas mãos. É o esmalte. Acertou. Como que é? O dele está muito mais difícil. Puxa, eu deixei, né? Théo. Ó, próximo. Uma vela. Acertou. Acertou. Próximo objeto. Fácil, hein? Fácil. Duas mãozinhas. Duas mãozinhas. Um pente. Boa. Caraca. Mais um objeto. Vamos ver. As duas mãos. Um bloco de notas. Um bloco de notas. E o último objeto. Duas mãos bem juntinhas. Um grampo de cabelo. Boa. Nossa, o dele estava muito mais difícil. Muito bom. Pode tirar a venda. Gente, vocês estão bons pro caramba. Tem que aumentar o nível. Eu tenho que aumentar o nível. É, tá. O nível, tem que aumentar pro nível raro. Eu tenho que aumentar o nível. Né, Théo? Agora, eu estou pedindo pra eles se vendarem de novo, que nós vamos começar o teste do olfato. Fica bem comendo. Olha, vai começar. Vai. São seis coisas pra vocês cheirarem. Não fala, tá, Théo? A mamãe vai dar primeiro pra você, depois pro papai. Daí, quem acertar ou se os dois acertarem? Não, não pode ficar mais. Não, mãe, pode ser assim, ó. Hã? É, tipo assim. É, uma vez de cada uma vez eu começo. Tá. Uma vez você cheira, depois o papai cheira. É. Tá bom? Tá. Então eu vou começar. Vou começar com o Théo. Mão pra baixo. Tá valendo já? Aham. Eu já vou dar pra ele cheirar. Mão pra baixo. Cheira. Já sei. Não fala. Já sei. O quê? Manga. Cheira. Ah, vocês do nada acertaram. Agora... Esse cheiro é bom. Pô, eu te adoro. Vamos ver quem acerta. Cheira o Théo. Já sabe? Não, eu já sei. Eu sei. Quero cheirar. Eu não lembro o nome. Ah, lembrei, lembrei. Papai, cheira. Já sei. O quê que é? Azeitona. Mãe, Sônia. Bom. Agora. Coloca aí na legenda pra mim, Surreal. Théo, cheira. Mas você acerta. Não, não sei. Papai, sua vez. O que mais perto? É, ele quer olhar, mãe. É... Queijo. Acertou. Queijo ralado. Agora. Vamos ver se eles acertam esse aqui. Telzinho. Pode cheirar. Já sei. Eu acho que é. Papai. Já sei. O que que é? Limão. Ah, Fê, tá muito fácil. Não, o queijo não foi fácil. Gente, olha esse aqui agora. Tel, pode cheirar. Hum, eu gosto. Não dou dica pro teu pai. Coloca mais perto. Onde que eu acerto? Já sei. O que? Ferreiro e Rocher. Ah, os dois acertaram. Ferreiro e Rocher e Nutella. Por quê? É Nutella. Gente, agora esse eu acho que tá difícil. Mas era o pote de Nutella. Coloca na... Era o pote de Nutella. Ah, então o papai acertou. Então, não era o Ferreiro e Rocher, era Nutella. Ah, mas o Ferreiro e Rocher tem dentro Nutella. Bom, tá bom. Não, não. Coloca na legenda pra mim, Surreal. Não, não, eu deixo. Vai, outro. Último. Cheira, Telzinho. Já sentiu? Sim. Que olfato bom, meu filho. Eu acho que é. O teu pai... O marido fala... Põe mais perto, põe mais perto do Tel de primeira. Não sei o que que é. Eu acho que é. Mãe, bota aqui de novo. Bota, peraí. Ah, peraí. Deixa o seu pai sentir. É... Peraí, deixa o Tel sentir. Vai, filho. Preciso tirar de novo. Já sei mesmo. Ela já sabe. Não é. Chega, chega. Resposta. Ketchup. Damássco. Empatado o jogo. Podem tirar. Eu acertei? Acertou. Ketchup. Empatou. Então, ele errou o queijo ralado, porque realmente ele não... Né? Não é uma coisa muito... E eu achei que era damássco. Ketchup. Muito bom. Olha, gente. Se não der tempo de fazer caminhada, eu já gastei minhas calorias todas. E vai na cozinha e busca e vai e arrumba e... Nossa, e arrumba no celular pra gravar. Mas valeu. Olha, vocês estão, hein? Eu achando que tava assim, arrasando nos objetos e acertaram praticamente tudo. Ele só não acertou o queijo ralado e o Alex só não acertou o queijo ralado. Parabéns. Obrigado. E ideias? Sugestões? Vamos fazer um de paladar. Filho. E sugestões? Nível hard? Nível extremo. Nível extremo. E quando vocês vão fazer pra mim? Não, tipo assim... Você vai e bota uma flor pra gente ir... É, depois que você fizer com a gente... A gente faz daí... São 40 dias de confinamento, né? Então hoje é só o segundo, terceiro dia. Então a gente vai entendendo. Não sabemos se vai ser 40, né? Pode ser, 60. Gente, obrigada, tá? Surreal, edita tudo aí pra mim. Agora coloca os erros pra vocês verem o que esses dois aprontaram. Beijo, tchau, gente. Até quinta que vem. Tchau. Papai tá vendo. Vai. O que é isso? Rapidinho. E a colher? Gostar? Tá bom. Quinto objeto. Eu vi rodas. Não é quarto? Quinto objeto. Quarto. E botou tudo errado. Ah, muito bem. Testa lá, tese. Você não tá vendo nada. Testa lá. Vai. Ó, tá gravando. Primeiro objeto. Não mexe mais, amor. Não, não faz zoeira. Acho que essa daí você vai ganhar. Tá faltando. Vocês tão tudo olhando? Não. Não, né? Não. Então tá. A minha não dá nem pra cheirar por causa do garoto. Não tem praça não. Tá tranquila. Duas horas depois. Quantos objetos são? São seis. São seis coisas pra cheirar. Eu vou... Parem. Vamos fazer um de... Pada. Aí vai ser uma boa oportunidade pro hotel provar macarrão e outras coisinhas mais. Vocês acreditam que o meu filho não gosta de macarrão? Não como criança. Não gosta de macarrão. Até. Fim.